Sim, essas flores são de verdade, acredite, olha só como essas plantas são incríveis, e nesse vídeo vou te explicar um pouco sobre elas. Se você pesquisar aqui no YouTube e procurar por flores de glicinhas ou de vistéria, você vai se deparar com essas árvores incríveis e de beleza raríssima. Às vezes você nem precisa pesquisar, o YouTube mesmo te indica para você ter noção das maravilhas naturais que ainda não conhecemos. Então, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais dessas plantas e ver se dá para criar uma perto da praça onde a gente mora. Como eu te falei agora há pouco, elas podem ser chamadas de glicinhas, mas seu nome científico é o wisteria ou vistéria, e elas são um grupo de árvores nativas da Ásia. A maioria dos jardins que você encontra são vídeos situados no Japão, e a espécie mais comum é a nativa da China, porém também existem espécies de vistéria japonesas. O fato é que a beleza dessa planta é inacreditável, as fotos falam por si próprias. As árvores ficam simplesmente carregadas de flores no período de abril a maio, e essas flores se apresentam em hastes que se alongam para baixo. Em alguns locais, o peso do galho é tanto que são necessárias escoras para que a árvore se mantenha de pé. Os japoneses parecem ser mestres nessa arte, assim como na produção de bonsais e orquídeas, e deve ser simplesmente mágico andar por esses jardins de glicinhas. Aqui eu te recomendo três locais para você visitar e conhecer essas plantas quando você estiver no Japão. O primeiro é o Ashikaga Flower Park, onde tem muitas espécies diferentes de glicinha. Lá você vai encontrar glicinhas rosas, brancas, lilases e até mesmo glicinhas com mais de 130 anos de idade. Além das vistérias, você também verá muitas espécies de flores com cores incríveis e um tratamento artístico incrível dos japoneses. O segundo lugar é o Kawachi Fuji Gardens. Ele tem o diferencial de possuir uma grande área com cerca de 22 tipos de glicinhas, mas sua característica principal são os dois túneis com o teto de glicinhas. Pois é, existe isso. E um deles possui cerca de 80 metros de comprimento. Dá até para fazer um piquenique embaixo. E o terceiro e último parque que eu quero indicar para vocês é o Santuário Kamei do Tenjin. Ele também é uma ótima opção para conhecer as glicinhas e tem a facilidade de ser em Tóquio, que muitas vezes é o local que as pessoas mais visitam. Além das glicinhas, também é possível ver outras plantas e um pouco da cultura japonesa, assim como sua arquitetura. Pois é pessoal, esse vídeo aqui é mais rápido, mas eu precisava mostrar essa planta para vocês e comentar um pouco sobre a beleza que é estar na presença dessas plantas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe dicas de outras plantas que você também acha incrível para as pessoas conhecerem. Espero vocês numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.